A Sabrina é travesti, tem 18 anos de idade e ela conhece esse garoto de 11, que foi flagrado na praça com essas vestes aí. Deixa eu ver aquelas imagens que nós temos da Guarda Municipal, da peruca, as roupas utilizadas por esse garoto vestido de mulher, né? Pode abrir a tela aí, deixa eu ver, pra gente ver com detalhes enquanto eu atendo o telefone aí. Quem tá na linha? Alô? Alô? Oi, quem fala? Renan Marabéz. Qual o seu nome? Renan. Renan, abaixa o volume da sua televisão aí, por favor, senão a gente não consegue te ouvir. Pode tirar o volume da televisão. Você fala de onde, hein, Renan? Eu falo aqui de Jimeira. De qual bairro? De Planalto. Do Planalto, obrigado pela sua ligação. Qual é a sua opinião sobre esse caso aí, Renan? Bom, eu acho assim, que a pessoa assim, essas crianças, eles estão fazendo porque eles precisam, e eu acho que os pais não dão nenhuma educação, não dão nenhuma orientação, nada. Então, agora, daí chega os pais querem julgar na frente da TV o que a papela tá fazendo, e eu acho que já tendo conhecimento do que eles fazem. Eu acho assim, as pessoas devem fazer aquilo por necessidade, não importar nem por o que que é, eles fazem por necessidade. Mas vem cá, um garoto de 11 anos de idade, ele não deveria nem trabalhar, ele tem que estudar. É, às vezes o pai e a mãe não dão o que comer, não dão o que vestir, ele tem que procurar se virar sozinho. Você acha que esse garoto aí, Sabrina, ele faz por necessidade ou porque ele gosta, ele quer ser travesti? Qual é a dele? Ah, então, é difícil falar, mas assim, eu acho que ele não deve passar necessidade nenhuma, entendeu? Passar fome, esse tipo de coisa assim? Não, eu acho que ele não deve passar. Pode ser que sim, mas eu acho que arroz e feijão na casa dele não falta, entendeu? E a mãe dele tem sete filhos, então quantos são homens? Quantos vão virar travestis? Então, por necessidade ou vão roubar? Necessidade ou é? Se você está precisando, pede. Pedir não mata ninguém. Quer dizer, você virou travesti porque você quis ser travesti. É, na verdade eu virei porque eu quis, entendeu? Não vou falar que é assim, fazer programa não é uma coisa boa, entendeu? Mas assim, quando eu comecei a me travestir, eu não comecei a me travestir por dinheiro, assim, porque eu gostava. Então, são duas situações, uma é virar travesti, outra é fazer programa. São duas situações diferentes. Você virou travesti porque você, como homem, queria ser mulher. Isso. Você no corpo de homem tinha cabeça de mulher. É, eu sempre tive cabeça de mulher e eu sempre tive profissão, entendeu? Eu deixei a minha profissão para virar travesti, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, entendeu? Eu acho que na minha profissão eu não me sentiria bem trabalhando como travesti, entendeu? Vamos ouvir agora a mãe do garoto. Nós fomos até a casa da mãe do garoto. E atenção, o garoto está desaparecido. Você vai ouvir a mãe do garoto falando agora na reportagem do Eduardo Martins em cima do fato. Eu converso agora com a mãe do adolescente de 11 anos que foi pego na Praça Toledo Barros fazendo programa. Como que foi para a senhora receber na sua porta, sábado à noite, o seu filho na viatura da guarda fazendo programa travestido de mulher? Foi péssimo porque eu não esperava por isso dele. Nunca que eu pensei que ele ia chegar nesse ponto. A senhora não sabia que seu filho se vestia de mulher, muito menos fazia programa? Não, não sabia. Porque eu sabia sim, até então ele assumia a roupa das meninas, mas nunca ele confessava que ele tinha pegado as roupas das meninas, das irmãs dele. E daí sempre ele negava que pegava. Depois, no fim, contaram para mim que ele estava usando roupa de mulher, se vestia de mulher. Daí até então eu cheguei nele e ele falou para mim que essas roupas aí estavam se vestindo sim, mas não aqui em casa. Ele saia fora daqui para se vestir, na casa dos colegas dele. Na parte do programa, que aquele dia a polícia acabou informando para a senhora, a senhora foi encaminhada para o plantão. Sim. O que aconteceu no dia? Como que foi que isso sucedeu o caso? Então, daí até eu cheguei lá no plantão, daí o delegado conversou com ele primeiro e daí fez um monte de perguntas para ele, né, ao escrivão. Se eu já sabia que ele fazia programa, eu falei que não, eu não sabia mesmo que ele estava fazendo programa, nunca soube. Que ele nem precisa dessas coisas, eu não sei porque acontecem essas coisas. Como que é a rotina do seu filho na escola, no dia a dia? Ele dá muito trabalho? Dá. Nossa, é 24 horas, aqui em casa ele deixa tudo doido. Ele é pronta muito na escola, dentro de casa ele bate nos irmãos, briga muito. Ele é muito agressivo. A questão das amizades, a senhora conhece os amigos dele? Como que é a rotina dele? Ele sai todos os dias à noite, a senhora tenta segurar, como que a senhora faz? Eu até fecho o portão, tudo para ele não sair, já conversei com ele, estou levando a psicólica. Não sei, eu nem sei, não sei nem o que procurar mais. Eu já fiz tudo que eu podia fazer para ele, eu já fiz. Fiz de tudo que você pensar, já fui na psicólica. Na escola ele mais fica em casa do que vai, na escola está dando muito problema. Porque a escola, no lado, uma coisinha assim, ele já faz assim, já aumenta. Já fica uma semana, se fazer uma coisinha assim, ele fica uma semana fora da escola. Ele não quer ir mais, daí. Ele até uma vez brigou fora da escola, a professora nem quis aceitar ele na escola. Se eu não mentia nada, veio a briga de drento, de fora para drento, né? Daí ela não quis mais aceitar ele na escola mais. Se conversa com o seu filho, o que ele fala a respeito disso, dele se vestir de mulher e agora até fazendo programa? Ah, ele fala que ele não vai mais, que ele não vai mudar, que ele vai ser assim mesmo, que ele não quer mudar. Que ele nasceu assim, assim, e falou que vai morrer. Não quer mudar de jeito nenhum, até tentei estar conversando com ele, né? Para ver se ele muda essas coisas dele, mas ele não quer mudar, não. Ela nos disse que ele está passando por tratamento psicológico. E a doutora, o que ela fala a respeito do seu filho? Ah, que ela passou para mim, que ela pode estar fazendo tratamento com ele, mas não é por isso que ele vai deixar de ser o que ele pretende ser. Qual é a sua opinião sobre essa situação desse garoto de 11 anos de idade? Gente, 11 anos de idade ele tem e se prostitui, se veste de mulher no centro da cidade. 11 anos de idade. Eu vou mostrar a sequência, nós conversamos a opinião das pessoas no centro da cidade a respeito desse assunto. E a Sabrina está aqui comigo, a Sabrina tem 18 anos de idade. 18, né? Ela com 18 anos, maior de idade. Agora, esse garoto com 11, situação complicada, hein? Você vai ver a sequência comigo em cima do fato? E aí